Tato Sabe, contato espírita Olá amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova Todos os anos o Instituto de Pesquisa Ipsos realiza uma pesquisa muito interessante visando descobrir o grau de felicidade e satisfação dos habitantes de cada país Mais de 19 mil pessoas são entrevistadas com esse objetivo de saber se eles estão felizes ou infelizes naquele ano E no Brasil aconteceu algo muito interessante Do ano passado, em 2019, 61% dos brasileiros disseram que estavam felizes com aquele ano ou com a vida que estavam levando E teve um aumento para o ano de 2020, onde 63% dos brasileiros afirmaram que estavam felizes Esse ano tivemos a pandemia, algo que aparentemente não era um motivo para nos tornarmos felizes Mas veja o que é interessante Além deles perguntarem se estavam felizes, eles gostariam de saber o motivo da felicidade E no ano passado, as respostas eram muito ligadas ao crescimento econômico algo envolvendo o emprego, a economia E neste ano, as respostas foram diferentes Eles disseram que eram mais relacionadas às relações íntimas às relações com o namorado, com a família, com os amigos e também com obras assistenciais Algo de caridade, alguma obra assistencial filantrópica que se fazia em prol da ajuda de alguém necessitado Então, mudou o motivo, a visão da felicidade que cada brasileiro estava tendo da sua vida naquele ano E na questão 922 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec fez uma pergunta muito boa Que se havia uma parcela de felicidade ou um motivo para as pessoas serem felizes de uma maneira geral, sem individualizar cada um E a resposta era No quesito material, é a posse do necessário E no quesito moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro Linkando isso com o que nós estamos passando dá para entender que talvez o motivo de felicidade pode ser conseguido de modo diferente do que aquela que habitualmente nos é empurrado pela sociedade e que devemos ter uma condição financeira muito boa devemos ter uma saúde impecável um relacionamento social impecável Na verdade, nós estamos talvez aprendendo que tendo a consciência tranquila com pandemia ou não e fé no futuro, que vamos sair dessa situação que vamos melhorar, que vamos mudar é motivo de felicidade O Brasil é o líder em número de centros espíritas Então, quem sabe a nossa luta espírita nos está aqui manifestando mais uma vez a grandeza e a importância de se conhecer as leis de Deus o evangelho de Jesus a luz da doutrina que tanto quer nos fazer bem Se nós estamos encontrando motivos para ser feliz por causa da pandemia está aí um bom motivo para nos alegrar com essa situação diferente que aconteceu Isso me deixa muito satisfeito com nós porque não foram todos os países que cresceram como o Brasil Um grande número de países reclamou mostrou insatisfação neste ano de 2020 talvez por causa da pandemia ou por qualquer motivo que esteja no coração de qualquer ser humano de que a vida feliz é a vida com bom dinheiro ou a vida no qual você tem na matéria a sua satisfação Vamos atentar para isso e tentar você que está se sentindo infeliz este ano ou que reclamou muito ou que está desejando que o ano 2020 acabe logo que não é a melhor alternativa mas sim entender que qualquer situação que aconteça em nossas vidas podemos encará-la como uma oportunidade muito grande de aprender de tirar lições diferentes das que estávamos tendo em anos anteriores A pandemia foi uma novidade para o mundo todo mas se nós soubermos aproveitar pode ser boa para alguns e não boa para outros Seria um desperdício da nossa oportunidade enviada por Deus para fazer filhos melhores Pense nisso e mude torne a sua vida mais feliz busque no relacionamento com os seus entes queridos com a sociedade uma maneira de trazer satisfação ao seu coração porque motivos para ser feliz você tem infinitos o mesmo como motivos para ser infeliz a opção é sua a escolha sempre será nossa porque temos o livre-arbítrio eu já escolhi a minha quero ser feliz cada vez mais com qualquer coisa que Deus nos mande para crescer porque afinal de contas é pelo amor do nosso Pai para nos tornar melhores vamos juntos nisso e construiremos um mundo melhor o planeta regenerador tão esperado por todos um beijo meus amados fiquem com Deus que o Mestre Jesus nos abençoe Tato Sabe Tato Espírita Tato Espírita Tato Espírita Tato Espírita Tato Espírita Tato Espírita Tato Espírita